Cabelo, eu acordo e o cabelo fica assim, né, Jô? É? Já, eu boto pra cima e já fica. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Bom dia! Hum, eu preciso de café pra acordar, né, Jô? Quero café! Acordar, né, Ben? É! Acordei aqui hoje e antes de acordar, a primeira coisa que eu faço quando acordo é pegar meu celular e começar a ler o que vocês me mandam. Ah, eu vou redes sociais, abro Twitter, abro Facebook, fico lendo comentário, comentário de vídeo. Às vezes eu posso não responder, mas uma coisa eu garanto, eu leio tudo, né, Jô? Leio tudo! Não fico ali no sofá lendo cartinha? Direto! Aí, ó, toma! A Jô tá aqui abrindo os presentinhos pra mim, alguns dos presentes, pra depois a gente fazer aquele lance da filmagem. Ah, esse aqui eu ganhei, tá, esse aqui... E tem mais, tipo, sei lá, 100 caixas pra chegar aqui em casa da caixa postal e a gente precisa fazer um mega unpacking, né, Jô? É! É! Eu só queria falar pra vocês que eu leio tudo e depois de ler tudo o que aconteceu, me veio um tema aqui hoje de manhã que eu decidi... Ela vai passar um avião aí, avião do caralho. Pronto, tá muito estourada a imagem, voltei. Aí, agora tá boa. Agora tá show. Como eu tava falando pra vocês, de manhã eu pego o celular, leio tudo, fico lendo tudo e dessa le... Dessa leitura de tudo, me surgiu um tema. Já, adivinha que tema surgiu? Surgi... Suziu. Suziu! Surgiu um tema onde eu anotei muitas e muitas perguntas de vocês com dúvidas que vocês têm de como é fazer isso aqui que eu faço, que é YouTube. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo no meu canal sobre o meu começo no YouTube e hoje eu decidi fazer sobre o começo de vocês, se você quiser começar no YouTube, com algumas perguntinhas aqui técnicas. Eu percebi que muita gente me pergunta, ô Cris, que câmera você usa? Ô Cris, que lenço você usa? Cris, que iluminação? Ô Cris, quanto tempo eu chego aí dos inscritos aí que você tem? Vai chegar rápido dos inscritos que eu tenho já? A cara da Jardim. Depende. Mas chega, não desista. A primeira pergunta que eu acho que é a mais perguntada em Twitter, em Facebook, em Snapchat, em... RedTube, em X-vídeos, aqui, vamos lá. É o Cris, que câmera você usa? Pelos usuários, eu até anotei alguns aqui, mas foda-se. Fernandinho, Isabela L, Fran Rodrigues. Nome árabe. Eu uso uma 70... Cara, eu não sabe aquele... Precisa olhar, né? Eu uso uma 70D com o microfone Rode, que eu já vi aqui que vocês perguntam se eu uso o microfone. É esse Rodezinho aqui, que vocês sabem, esse direcional, parece um pipi de africano. Não, de africano não parece. Jean, parece de africano isso aqui? Não. É o microfone? A Jean conhece do africano, Jean. Eu não conheço nada. Olha, essa aqui foi um cara chamado... Não vou falar o nome inteiro dele, porque as vezes a pessoa não quer que eu exponha e pode dar merda, né? Então vamos lá. É o Sérgio, apenas Sérgio. Sérgio. Olha, Cris, você escreve para gravar? Ô, querido Sérgio, geralmente eu escrevo se é o faca amoroso, eu tenho as perguntas aqui no celular. E se são perguntas como a sua, Sérgio, eu não vou tirar a pergunta do além, então eu escrevo. Mas, para o eu fico louco nos vídeos no geral, eu faço o que? Tópicos. Antigamente eu escrevia, eu escrevia tudo, palavra por palavra do que eu ia falar. Aí eu pensei assim, cara, mas isso aqui não é novela, eu não sou um ator decorando um texto meu. Né, Jean? Nem eu decoro. Aí o que eu comecei a fazer, para ficar mais natural? Eu peguei uma folha sulfite, há muito tempo atrás, e comecei a fazer tópicos. Eu falei, ih, não vai dar certo só com tópicos. E aí eu vi que esse vídeo que eu fiz com os tópicos do que eu queria falar, ficou muito mais natural do que aquele que eu decorava o que eu escrevia. Acho que talvez para fluir mais, para você ficar mais natural, faça tópicos, né? Senão não depende de um texto ali, não, você não está atuando. Então aproveita essa liberdade que você tem. Ah, microfone. Aqui, ó. Essa da... Da Neidiane. Você usa iluminação, Cris, para gravar vídeos? Eu uso sim iluminação. Esse quadrado aqui, que é um box de luz fria, é isso. Eu não sei especificar. Eu não entendo muito a parte técnica, então eu vou ser o cara mais leigo para explicar para vocês. Às vezes a pessoa fala assim, Nossa, eu preciso de uma puta câmera, da iluminação tal, do microfone tal. Gente, você precisa de criatividade, você precisa de espontaneidade, você precisa de carisma. E senta aí, grava onde for com o celular que vai dar certo. Eu preciso começar com um boom. Não boom, de segurar do alto, tá? É o boom das coisas. Cris, você pega a fã, né? Tô ligado na sua. Deve comer altas pepecas. Que horror! Que horror! Tô passada. Bom, para começar, não como altas pepecas, porque, né, namoro no caso, né, Jean? É. Namoro. Namoro, você já tinha sua namorada? Já tinha, né, Jean? Sempre fui um cara muito tranquilo e sempre fui muito focado no que eu gosto, que é os vídeos. Eu não pensava o resultado que os vídeos me dariam. Tipo, nossa, se eu começar a gravar, vou ganhar dinheiro, vou comer mulher e vou ser foda. Não, nunca pensei nisso. Daí que tem que molhar a garganta que é polêmica, hein? Se uma fã muito gata parar na sua porta e pedir para subir, você deixa? Eu tenho certeza que sim, né? Errou de novo. Tem uma vez aí que quando a Gisele, a Bintin, né, ela passou aqui em casa e você liberou para ela. A Bintin. Aí ela deixou subir, a gente fez um bem bolado ali no fundo da casa, mas acho que só, né? Teve também a Sasha Gray, a Megan Fox, a Zakira também passou aqui, ela deu uma pausa lá do Brazors e veio para cá me ver, mas fora isso, é... Ah, Jean, fora esses aí... Nada mais que isso. Nada mais que isso. Olha, cara, eu não deixaria subir porque... Bom, acho que por respeito à situação, por respeito a quem eu namoro, por respeito à situação. Bom, a gente fica falando isso aí, mas de repente toca o interfone agora. Ih, tocou. Vamos lá ver. Ah! Jean! Quem é? Me... É? É. E agora? Eu tô lendo essa para vocês se desiludirem ao fato de que, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou ser cantor para pegar menina e para ser rico, eu vou ser jogador de futebol para pegar menina e para ser muito rico, eu vou fazer vídeo do YouTube para pegar menina e ser pobre. Ô, Deus! Puxa a luz aqui um pouquinho. Manda um dinheirinho, vai aqui para mim. É nóis? Ô, Jean! Vem aqui também. Ah, não. A Jean falou que a crise bateu na porta dela aí também. Jean, vem aqui. Sempre funciona. Quando eu falo com o Deus aqui no vídeo, ele sempre manda para mim. Sempre. Você olha para cima ali, olha para cima. É, sempre. Fala. Ô, Deus! Ô, Deus! Puxa a luz, Deus, para ela. É. Puxou, puxou, ela está falando com você. Pede o que você quer para ele. Pede, Jean, pede. Ô, Deus, manda uma graninha aqui para mim, que eu estou precisando. Mano, adeus para ela também. Valeu. Olha, vocês são foda, hein? Já engravidou uma fã? Óbvio que eu não engravidei uma fã, pelo amor de Deus, gente. É muito bom pensar assim, na profissão e no resultado que essa profissão vai te dar. Não pensa no resultado, pensa em gostar da profissão, né, Jean? Pensa primeiro em gostar do que você faz, depois no resultado. E se vier o resultado, é consequência do que você faz. Ahn? Seja menina, seja dinheiro, seja o que você quiser, tá? Quanto tempo o seu canal demorou para estourar? Vou te falar que demorou. Procure lá no meu canal, profissão youtuber, você assiste, você vai entender um pouquinho da minha trajetória. Você vai ver que demorou realmente a minha vida inteira para estar aqui hoje. E eu não fiquei vendo o tempo que eu ia demorar para chegar em tal lugar. Eu só fui vivendo, fui fazendo e aconteceu. A minha experiência foi a seguinte. Eu estou há seis anos com o meu canal, né? Vai dar seis anos com o meu canal. E o meu canal estourou há um ano atrás, assim. De estourar, bum, assim. A galera fala, ah, Christian Figueiredo, Figueiredo, né? Um ano, né? Quando eu me mudei para cá, ele deu esse boom. Ó. Os caras estão meio garrados. Se uma fã engravidar, você assume. Ó, se ela engravidar do Clebinho, do Machadinho, do namorado dela, do ficante dela, porque eu vou assumir. Mas se for de mim, que não vai ser o caso, teria que assumir, né, gente? Teria que assumir, né? Teria que assumir. Você faz suas cagadas, você assuma suas cagadas. Teria que assumir. Aprendi assim. Olha, a Nina me perguntou o seguinte. Cris, em quanto tempo você fez um milhão de inscritos? Meu canal tá com 10 mil e quero muito chegar nessa marca tão esperada por todos os youtubers. Beijinho no nariz. No nariz não, tá? Não gosto, não. Me dá ataque de espirro. Ô, Nina Land, é o seguinte. Quanto tempo demorou pra chegar em um milhão? Ó, ó, ó. Ó, comecei em 2010. 10, 11... Não, não, não. 11, 12, 13, 14. Quatro anos. Olha só. Quanto tempo você demorou pra chegar em 100 mil views num vídeo? Olha, eu lembro até hoje o meu primeiro vídeo que chegou em 100 mil views já. Foi histórico, eu tava na escola, eu tava no primeiro colegial. Porque na escola o canal pra mim era um hobby ainda e meus vídeos pegavam, sei lá, 2 mil views, mil views, 500 views. E aí eu postei um vídeo que se chamava Valentões da Escola barra Bullying, enfim. Valentões da Escola. Roda louca pra animar essa parada. Eu fico louca, louca. Eu lembro que em dois dias o vídeo pegou 100 mil acessos. E eu pensei assim, caramba, meus vídeos pegam 10 mil no máximo, estourando assim. E eu me acho foda da escola com 10 mil acessos. E do nada, eu olho pra lá, já 100 mil. E aí, bom, depois de nenhum vídeo meu mais pegou 100 mil também, eu fiquei 3 mil anos sem 100 mil views. Foi por acaso. Foi só um vídeo só e é isso. Olha que legal. Mas não desistiu. Mas não desistiu. É, o negócio é não desistir. Esse aqui já deve estar com 100 mil agora. Olha como o jogo virou, não é mesmo? É! Você é amigo mesmo de todos os youtubers? Ou só são colegas de profissão? KKKK. Acho que tudo isso é coleguismo e ninguém se atura nessa porra. KKKK. Abraço aí. Olha, essa é uma coisa que muita gente pergunta. E muita gente quer saber assim, se a galera do YouTube é unida, se a galera do YouTube é amiga ou não é amiga. Eu acho que pra trazer alguém aqui pra minha casa, no mínimo tem que ser mais que colega. Eu não vou trazer um desconhecido. Vamos gravar aí. Nem conhece a pessoa. Chega aí, mano. Por trás das câmeras, vocês podem ver, acho que nos daily vocês veem um sentimento sincero da gente. Então, cara, com quem eu convivo, quem eu mostro no daily, com quem eu saio, filmo, tiro, snap, foto, enfim. Quem aparece no meu convívio social fora dos vídeos aqui, eu posso dizer que não é só colega de profissão não. É amigo, é amigo mesmo. Eu considero muitos dos meus amigos youtubers, muitos mais, muitos, muito mais amigos de uma galera que eu tinha na escola. A Joaninha me pergunta. No YouTube existe competição? Sei lá, acho que às vezes vocês competem. Beijinho. Ó, eu vou dizer não por mim, mas eu vou dar uma generalizada. Em qualquer área existe competição. Bom, eu não sou uma pessoa competitiva, nunca fui, não fico, nossa, ele tem mais viu que eu, nossa, ele tem mais like, nossa, ele tem mais inscrito. Preciso passar ele, ele tá bombando mais que eu. Mas eu posso dizer uma coisa. Os meus amigos, o meu convívio social, quem vocês já viram nos meus vídeos, eu garanto, não competem. Tá cada um, foda-se pro outro, a gente é amigo, a gente grava e deseja sucesso pro outro. Às vezes eu percebo que vocês competem mais pela gente do que a gente compete entre si. Vocês às vezes entram nos meus vídeos, nos vídeos, sei lá, que é do Ted, do Bauer, ou eu entrando do Winder, você fala, ô Winder, você é o melhor, mas, nossa, o Júlio tá chegando em você, ele vai te passar, sai louco. Ô, Cris, você viu, mano? O cara te passou, nossa, você tá piorando. Eu acho que as pessoas que ficam competindo pela gente nos nossos vídeos são pessoas que vão competir na vida real. E você vai se frustrar, porque a vida não é uma competição e você vai quebrar a cara, viu? Conselhos Filosóficos de Cris de Figueiredo. Fecha que eu tô, beija. Não, aí, ó lá, ó lá, ó o sorrisinho da... Ô, brother, dá pra viver de YouTube? É uma dúvida minha há anos. Abração a ele. Ô, brother, dá pra viver de YouTube, mas não conte só com o YouTube como assim, ah, eu vou viver de YouTube, nossa, nossa, eu vou ficar bilionário. O viver do YouTube é muito relativo, entendeu? Depende de quanto tempo você tá na internet, de quantos views você faz por mês. Por acesso é tipo centavos, assim, por acesso, a cada mil acessos, sei lá, centavinhos. Centavos. Então, dá pra viver de YouTube, mas, né, você precisa ter acesso, a pessoa posta um vídeo de um milhão e fala, ó, vou viver de YouTube agora. Não é assim, você tem que ter uma base sólida, uma galera que te assiste, você tem que postar vídeos semanais, assim, pra consolidar a sua plataforma, o seu YouTube, postando, ter temas, entendeu? Pra ir atualizando a galera, você precisa ter uma... você não fez um viral, por isso você vai viver de YouTube. Você tem que fazer, teoricamente, vários virais e ter a base sólida pra assistir seus vários virais, para no final do mês, com milhões e milhões de acessos, você ganhar um troco, entendeu? Então, não é desiludindo vocês, é só botando o pé de vocês no chão e mostrando que não é assim, ó. Ah, milhões caindo aqui, ó. A última, ah, Crisão, já fez sexo com três fãs ao mesmo tempo? Acabou o vídeo. Que eu vou? Já respondi aí também, senta lá. Eu não vou responder mais. Escuta aqui, meu filho, não é assim, né? Que história é essa? Fez sexo com três meninas ao mesmo tempo? Com nenhuma, meu filho. Aqui é trabalho, meu amor. Não é essas coisas feias que você tá pensando na sua mente, viu? Toma cuidado, que assim você não chega a lugar nenhum. Tem que ter carinho, ter respeito, ver de bem com a vida. Não pensar essas coisas doidas na cabeça, entendeu? Beijo. Ó, Cris, vem terminar esse vídeo, menino. Ó, eu respondi aqui a pergunta, aquele menino que eu não gostei. Você ficou olhando pra você aqui ou olhou pra cá? Ah, eu olhei pra mim. Você olhou pra você? Não, tá bom, tá bom. Hoje, agora olha aqui, ó. Tô olhando, fala mais assim. Pede lá o like pra nós. Não, eu não sei fazer um like. O que é um like? O que é um like? Gente, vocês gostaram do vídeo? Vai deixando seu like aí embaixo pra mostrar que você gostou, que você gostou das dicas, se identificou aí com o vídeo. Deixa aí, me ajuda muito, é muito divertido, é muito legal. Agora, pra você que tá chegando hoje aqui no meu canal, se inscreve aqui embaixo, né? Pra ir daqui pra frente, você recebe todos os meus vídeos aí no seu feed de inscrições. Você recebe vídeo por e-mail, você recebe vídeo no seu celular. Onde você estiver logado, você vai receber meu vídeo. Então, se inscreve. Ah, pra você que quiser saber em que cidade eu vou estar, assim, ó, Cris, quando você vai vir aqui pra minha cidade? É. Eu fico louco.com.br barra agenda. Entra lá na minha agenda de espetáculos pra saber quando eu vou estar na sua cidade. Se já tiver sua cidade, já garanta seu ingresso. Minha loja também tá aqui pra garantir aí seus produtinhos. Aí eu fico louco, né, Jean? A capinha de celular, aquela que eu te dei, ó. Eu fico louco. Aí, ó. Tem capinha, tem camiseta, tem tudo, tem poster. Fechou? Os livros lá do site também, eles vêm autografados. E é isso. Um beijo. Tamo junto. O que mais, Jean? Até breve. E aí, tá achando muito difícil viver de YouTube? Achou que é muito difícil? Então, se você tá achando difícil, é porque você não queria realmente fazer isso. E você não gosta, tá bom? Viu? É, achou que era. Comi altas pepecas, né? Não é nem assim, não. Não é assim, não, meu bem. É. É, não tem mais o que falar. Eu só tô encarando a câmera, né? É isso. É isso. Então é isso. Um beijo. Falou, tchau. Tchau. E fui. Uh! Tchau. Tchau.